E aproveitar o clima do esporte aí, né? E em razão do nosso convidado de hoje aqui, o Sr. Jaime Bertolino, quero saudar todos os atléticos... Atlético Mineiro, né? Mineiro, muito bem! Então, gente, vem pra cá, Sr. Jaime, vem pra cá, ó. Hoje acontece na capital a palestra Ser e Ter, um equilíbrio que requer escolhas e comprometimento. Ministrado aqui pelo psicólogo e palestrante da área de desenvolvimento pessoal, Jaime Bertolino. Vamos primeiro nos cumprimentar aqui com a esquerda. Deixa eu aqui, posso? Pode, pode ficar à vontade aqui, pronto. O que é importante pra você? Já gostei aqui da pergunta, inclusive, né? Jaime, em primeiro lugar, antes da gente começar a destrinchar um pouquinho o assunto, diz o pessoal de casa, de forma sintética, se é possível ser sintético ao responder essa pergunta. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional? É. É, bom, interessante. Bom dia, boa tarde, bom dia, o que eu digo aqui? Pode ser boa tarde, já tá aí, já passou de meio de dia. Aqui a gente tem a história de que é assim, se não almoçou ainda é bom dia, se já almoçou é boa tarde. Perfeito, então quando eu mudo assim, eu considero que o dia sempre tem 24 horas, não é isso? Então qualquer hora pode ser bom dia, são 24 horas. Muito bem, boa, é outra forma de ver. Pois então, inteligência emocional é uma capacidade de lidar com recursos e componentes da nossa humanidade, que são os sentimentos e emoções. É ter uma pertinência e uma assertividade diante de uma situação, trazer de forma madura, adulta, aquilo que está sendo demandado por aquela situação. Geralmente, pela nossa trajetória de educação, ficamos com as nossas emoções e sentimentos muito encapsulados na perspectiva infantil. Então adultos com uma inteligência cognitiva, racional, brilhantes, muitas vezes atuando em situações gerais e cotidianas, como se fossem crianças, por exemplo. Tendo medo com uma explosão de raiva que não é compatível com a situação. Então a inteligência emocional, ela se dá nesse conhecimento de como você funciona emocionalmente. Atuar e aplicar esse recurso que nos humaniza, que nos dá uma dimensão de aproximar do outro, de nos presentificar, de estar no momento presente a partir dos meus sentimentos e emoções, de forma integrada, adulta, cronologicamente falando, madura, alinhada àquela situação, sem ter outras, digamos assim, periferias, coisas que estão demandadas, que vêm lá da história infantil, que estão como mágoa, ressentimentos, que são acumuladas e eu não consigo lidar com isso. Então é usar de forma presente todo esse recurso humano. Isso faz parte de um amadurecimento fantástico do ponto de vista pessoal, mas como é que isso pode influenciar, por exemplo, na questão profissional, especialmente? Por exemplo, se eu tenho profissionalmente uma competência, nós temos isso, nós temos uma educação que nos lança para termos capacitação técnica, tecnologia, inteligência, vários cursos que nos dizem isso. Então tem pessoas profissionais que são muito competentes, mas já tem estatisticamente comprovado que as grandes dificuldades nas corporações não são por uma precariedade ou deficiência técnica, mas por dificuldades nas inter-relações. Então, por exemplo, dentro do contexto profissional, se eu tenho uma dificuldade de ser visto e acolhido, ou respeitado, que seja, enfim, eu me considero assim, eu posso muitas vezes criar embaraços. Eu posso não saber trabalhar em equipe. Eu tenho sempre que dominar, eu tenho sempre que competir de uma maneira muito individual, egocêntrica. Então isso diminui a capacidade de interação. Eu posso, de uma forma, competir com o outro e com isso eu sabotar o outro, sabotar a mim mesmo. Eu posso, muitas coisas, quando eu não tenho essa maturidade emocional, fazer coisas que são de um componente infantil. Eu vou para o cafezinho e faço fofoca. Então o cafezinho, que é um espaço social de interação, de poder relaxar ou até distensionar de coisas que são de cobranças, expectativas, eu faço daquele ambiente, eu faço fofoca, eu falo do outro, eu não consigo lidar com a autoridade. Se eu não aprendi isso, quando eu chego num espaço corporativo e hierárquico, eu posso ter dificuldades em lidar com a autoridade. Eu estou sempre achando que a autoridade está contra mim. Eu tenho que ser ou então bajular a autoridade para me sentir visto e aceito. Agora, Jaime, eu ouço uma coisa de alguns amigos empresários, empreendedores, que eu acho que, de forma bem simplista, sintetiza isso no pensamento deles. Quando eu digo assim, Gisele, eu prefiro contratar um profissional mediano e bom ser humano do que um profissional excelentíssimo e que não seja bom nas relações pessoais dentro da minha empresa. É mais ou menos isso aí? É mais ou menos isso. Eu vou só fazer uma vírgula que profissional mediano, se ele tem uma competência humana, ele está dizendo também que ele está aberto a crescer e a se capacitar. O empresário também é papel dele ter esse elemento, essa pessoa. Por isso essa preferência. Eu consigo moldá-lo para ser um grande profissional, sendo que ele é um bom ser humano, sabe, ter relações interpessoais melhores. Agora, é difícil, se não for por iniciativa da própria pessoa, a pessoa ser um excelente profissional tecnicamente e ali, se ele não tiver exatamente esse manejo, essa flexibilidade. E essa iniciativa de dizer, não, eu vou mudar, eu vou trabalhar minha inteligência emocional, vai ser um desastre para a equipe. E para ele também. Que com certeza é uma limitação, é um aprendizado. Não que ele seja, ele também não seja um bom ser humano, ele é. Ele só está engessado num aprendizado, que é o que nós falamos no trabalho de autoconhecimento. Às vezes isso, Jair, é de uma carga também de criação, de cultura, de meios, e que você precisa interiorizar que, opa, peraí, eu tenho que quebrar esse ciclo bem aqui. É isso também. É por aí sim, porque, por exemplo, um adulto ele é responsável pela sua vida. Quem cuida de um adulto é ele mesmo. Quem cuida de uma criança são os adultos que estão responsáveis por essa questão. E aprender com os adultos, igual aprender com o pai, com a mãe, com adultos que se colocam nessa posição, é o que é a saída. Isso é encantador. Isso faz parte da humanidade. Eu não quero dar spoiler, mas olha só. A palestra é ser e ter. São duas palavrinhas interessantes. Mas tem uma terceira palavrinha aqui no título da palestra, que é o equilíbrio, que requer escolhas e comprometimento. Sem dar spoiler da palestra, até porque eu quero que as pessoas possam estar lá na palestra. Exatamente. Mas é importante elas saberem o que elas vão encontrar. Pronto, perfeitamente. Então dá para mim aí, especialmente em relação ao título da palestra. O título da palestra, ela fala bem claramente de uma, quase que de uma incoerência ou de uma luta entre a razão, que é ter, eu posso acumular coisa, acumular bens, espaço, poder e coisas e tais, em detrimento do meu ser, que é essa conexão com a minha humanidade, com espaços de integração, de alinhamento. E ao longo da noite, que é também um processo educativo. Nós somos educados para ter sucesso, para cumprir as expectativas, para ter um diploma, para ter uma casa, para ter um carro, para mudar o celular, para ter, 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 que é uma evidência externa de sucesso. Porém, a humanidade, ela engloba outras inteligências e outras percepções. E outra possibilidade que é de humano, que é uma experiência única, intransferível e fabulosa. Que não está somente ligada no ter. Está ligada na forma como você lê a história, se reconhece e se coloca, que é o ser. Que são competências importantes que eu preciso descobrir. Que eu preciso apropriar-me dela, como o amor, a compaixão, a resiliência, a motivação, a alegria, a presença, a empatia, a gratidão. São recursos que eu não vou para uma escola e vou aprender, vou saber o conceito. Mas eu preciso desenvolver isso no trabalho de auto-observação e conhecimento de mim mesmo. Então, o ser, ele é uma parte que dá uma humanização, com aquilo que você disse no início, de uma competência humana que é fabulosa. Ter não é problema, não tem problema ter coisas, ter material, ter coisas que são importantes. E sim, é importante ter. Mas se eu baseio a minha vida somente nesse ter, se em algum momento é possível perder coisas, se eu não estou apoiado em mim mesmo, eu me frustro, eu entro num valão de tristeza ou até mesmo de depressão. Então, tem histórias e histórias de pessoas que perderam coisas e tudo mais e eles ficaram inabilitados quase para a vida, se sentindo perdidos e para onde eu vou se eu não tenho aquilo que é importante de me colocar, que me representava, o material. Então, esse equilíbrio, sim, eu posso ter sim e posso ser apoiado nessa dimensão interna. Se eu estou apoiado nessa dimensão interna, no meu ser, nas minhas escolhas, no meu desejo, na minha vontade, eu posso transitar com um equilíbrio. E o equilíbrio, na verdade, também não é um lugar. Cheguei aqui e já estou no ponto de equilíbrio. Mas é um estado, é um trabalho interno e eu saber para onde voltar. Vão ter frustrações, vão ter dificuldades na vida, vão ter problemas, mas eu posso contar comigo, aqui com um ponto, que são questões da vida e eu, como adulto, posso lidar com isso e ser um componente do adulto e seguir adiante e aprender com isso. Se eu estou só no ter para fora, qualquer dificuldade se torna uma tragédia. Eu não consigo nem aprender, porque eu quero resolver o problema rápido e, às vezes, não consigo, e me frustro e não consigo ter o aprendizado. E, via de regra, eu posso caminhar, chega lá na frente e eu repito isso novamente. Então, esse é o ponto. Muito bom. Só pela palinha aqui, já dá para ver que é muito legal, é imperdível, acontece hoje na capital, é a palestra Ser e Ter, um Equilíbrio, Escolhas e Comprometimento. Assunto interessantíssimo, inclusive em todos os níveis, pessoal, profissional, familiar. Familiar, interessantíssimo, familiar. Até porque você está colaborando, inclusive, com o equilíbrio emocional das pessoas ao seu redor. Filhos, esposas e daqueles que se espelham. É mútua a colaboração, não é só de uma parte, mas todos nós temos essa responsabilidade. Quero agradecer aqui a presença do Jaime Bertolino. Show de bola, obrigado. Nós falamos onde será a palestra? Eu não sei se eu falei, mas pode falar, fica à vontade. Será na Associação Comercial do Maranhão, será hoje às 19 horas, hoje dia 15 de agosto, é isso? Foi correto? 15 hoje? Está certo, né? 15 de agosto. Nesse tempo dessa história de data, o senhor deve trabalhar de domingo a domingo. Trabalho. Isso é mal da gente que trabalha de domingo a domingo, a gente fica perdido até? No tempo, não é como é que é essa pessoa. Mas ok, posso perguntar para você, você me ajuda de forma tranquila e seguimos com a informação correta. Hoje às 19 horas, na Associação Comercial do Maranhão. Está bom. Está bom? Obrigado. Eu que agradeço, prazer, obrigado pela oportunidade e o espaço. Está bom. Eu que agradeço, prazer, obrigado pela oportunidade e o espaço.